O movimento é bastante, pode estar treinando com o cunhinho, que aí você acerta com o movimento. Cuida deles, mas acerta com o movimento. Olha como é que eu faço com ele. Eu vou treinando meu movimento com ele. Isso. Isso. Aí, madeira, ali, ali. Aí, só o CC fala. Então, eu vou treinando meu movimento com o movimento. Então, eu vou treinando meu movimento com o movimento. Então, eu vou treinando meu movimento com o movimento. Então, eu vou treinando meu movimento com o movimento.